Alô galera, aqui é o Márcio Ferreira do Bomba Games, alô galera, jogos grátis de novembro de 2020 da PS Plus, são rumores viu galera, são rumores que eu peguei aí, então, são rumores galera que eu peguei no site de uma gringa aí, então é possível né, que alguns jogos desse pode vir né, na Playstation Plus de novembro né, então também é que eu tava vendo aqui, essas notícias que eu tava vendo aqui também, que saiu o bug do Days Gone aí né, parece que ele pareceu grátis aí, é possível que Days Gone pode tá na lista aí também, pode ser que possível que Days Gone pode tá na lista, outro jogo também, outro jogo não, em novembro a PS Collection, inclusive, mostrou, mostrou jogos que vai dar pra quem vai ter PS5 né, pra quem vai ter PS5 galera, jogos que vão dar pra quem tem PS5 entendeu, inclusive na Plus já saiu esse jogo lá que tá na lista, que é Bloodborne, o Chart de 4, Infamous e The Last of Us remasterizado, entendeu, então o Days Gone tá na lista também lá da PS Plus Collection lá, quem vai comprar o PS5 vai ganhar esses jogos aí, muito mais né galera, só quero dizer que é rumor né, que é rumor que eu tô pegando aqui, tô passando pra vocês aí, e vamos aí para os jogos aí, da Plus que tá sendo rumor, então galera, o primeiro jogo de rumor aí, que tão falando aí, da gringa aí, é Battlefield V, cara, Battlefield V, é um jogo bom, eu não acho tão bom, eu gostei mais do 1 né, o 5 acho que ficou a desejar, mas é um rumor bom aí, se vir aí pra galera de graça aí né, da Playstation aí né galera, com PS5 e PS4, é um jogo bom, não é excelente, eu não gostei, minha opinião, eu prefiro o 1, o 1 era bem melhor né, inclusive a Call of Duty tá dando, Call of Duty tá dando de lavada né, no Battlefield aí, então o primeiro rumor aí é Battlefield V galera, vamos para o segundo rumor, então galera, segundo jogo aí de rumor, que eu peguei na gringa aí também, é Soul Scalibur 6 né, esse jogo também é incrível galera, o Soul Scalibur, eu gosto muito de Soul Scalibur, na época eu joguei ele, ele tinha no PS1, depois eu joguei no Playstation 2, e inclusive essa versão tá bem bacana aí galera, foi de graça, eu tava até pensando em comprar uma época, só que ele tava muito caro ainda né, acho que agora ele tá na base de uns 60 reais, 70 reais, quando ele entrou em promoção né, então Soul Scalibur, você pode ver que tem, chegou personagem de DLC nele, que é o Geraldão aí, então galera, esse aí, Soul Scalibur, é um dos jogos aí, que pode ser dado na plus aí galera, o que vocês acham desses rumors, será que vai concretizar galera, será que não vai, eu gostaria cara, dois jogos bons sim, obrigado viu galera, não se esqueça de se inscrever no canal aí, e ativar as notificações, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém, essa foi a notícia de hoje, obrigado aí galera.